Olá, meus amores, espero que vocês gostem da cena da novela. Portanto, é que é mais, gente, eu adoro fazer esse tipo de novela, principalmente falando de Vicente e Natália, esse cada um lindo maravilhoso, que eu adoro fazer, coração, vocês gostam dessa cena, gente, compartilho, comento. Se quiser mais cenas desse casaco, muito coração, vocês gostam dessa cena, romântica, principalmente, né? Compartilho, para o YouTube saber se vocês estão gostando, e bora para o vídeo. Ainda tá trabalhando? Que pretendo servir no casamento da Andrea. Vem cá. Ai! Uuuuh! Com o bebê. A cara de Vicente, alegria, quando vê Natália, chega, brilham os olhos, de emoção. Tá quente. Eu que o chamei. Eu sou muito esperta quando quer... Tá ótimo, Natália. Com o bebê, tá me dando o desejo de comer um bolinho do bolinho. Como tudo o que você faz. Eu adoro fazer esse tipo de cima, principalmente quando é romântica, né? Com o recente de Natália, tá até vontade de chorar com essa cena. Obrigada. Eu sou muito esperta quando querem me tirar da jogada. Semana. Não, e a minha... No sábado, para ser mais exato. Com muito leite condensado. Não quero um. Eu quero sim, Delícia. E quero que saiba que todos os Ramírez estão convidados. De cá, passa pela mesma coisa que o Simba. Maldita. Não. Não vamos poder comparecer. Tanto a pena de você, que você quer se casar com a mulher que me meteu uma de verdade. Só que no dia, né? No sábado também, o dia que eu me caso com a Olga. Enquanto isso, eu coloco os cadeados. Maldita criança. Já tomou a sua decisão? Maldita. Pra você ver que eu afi... Já, Natália, tomei. Não pode nascer. Natália, tomei. Muito bem, Vicente. Eu amo a pessoa, amém. E que você caiu com o outro, principalmente que não merece, né? Você tá fazendo o que é correto. Sunnis, quando defendo o que é meu. Você não vai me calar assim tão fácil. Também não poderíamos viver em paz se ela... Só cuidado! ...perdesse esse filho só. Se me acontecer alguma coisa, eu já tô com tudo arranjado pra saber... Por causa do nosso egoísmo. A Olga já sofreu muito por minha culpa. Ela tá com o egoísmo em você, que é a mãe de verdade, e ela não sente nada por mim. Muito por minha culpa. E mesmo que o filho que ela tá esperando não seja meu... Volta! Volta! ...não seja meu. Abusaram dela naquela noite, porque eu deixei ela sozinha. Eu já tô com tudo arranjado pra saberem que o Simba era seu... Eu deixei ela sozinha. Foi por isso... Não, 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 calma, Vicente, para. Não fica pensando nisso. Não tem porquê você me explicar nada. Você tá bem, Sun? Nada. Talvez, em outra vida, a gente possa se encontrar... Você tá bem, Sun? ...encontrar... ...e ter uma nova oportunidade. Desespero, triste, é que não dá pra anotar o placento, né? Pois é. ...era seu assassino de aluguel. Você não vai ficar me ameaçando. Ou o quê? Eu fiz em outra vida, sim. Você tá bem, Sun? Sim ou não, mandou o Simba e os capangas dele roubarem... Quando eu recebi essa cena de Vicente Paneato, ela é tão triste. Um casal desse jeito. Boa noite. Mandou o Simba e os capangas dele roubarem a autopeça do Vicente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou compartilhar o seu canal. Se vocês gostarem, comentem, compartilhem. Se quiser mais cena desse casal, eu adoro fazer mais cena desse casal. Principalmente quando a gente sente mais Natalha. Espero que vocês gostem, compartilhem, comentem. E até o próximo vídeo. Tchau!